E o chefe de polícia do Rio Grande do Sul ficou ferido em um grave acidente de trânsito no sul do estado. Um comissário que também estava no veículo morreu no local e outros dois ficaram feridos. O automóvel onde estava o delegado Emerson Venditti colidiu frontalmente contra um ônibus no deslocamento entre Rio Grande e Cassino. Ele foi encaminhado consciente a um hospital da região, juntamente com os outros dois policiais. Conforme a assessoria de imprensa da Polícia Civil, todos passam bem.